Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa mini base e o esqueminha dos vagalume aqui deu certo, né? Olha aí que beleza! Eita nóis, tome decoração dentro da sala aí ó, praticamente zero aí ó, decoração, quer dizer, praticamente não, decoração positiva né, dentro do local onde os duplicantes fazem a atualização, só faltou mais vagalume né, mas aqui já tá positivo já, aqui também já tá positivando já, e aí depois eles fazem a entrega ali no final, mas deu muito certo isso aqui tá? Pra quem não sabe, os vagalumes radiantes, eles são feitos pra isso tá, praticamente, se você pegar aqui o vagalume radiante e você observar a quantidade de calorias que ele tem e o tempo que ele vive sem comer, você vai perceber que ele praticamente é feito pra isso, porque quando ele vem, quando ele nasce, ele nasce com 300 calorias se eu não me engano, cadê, deixa eu pegar um aqui, é muito interessante, acho que são 300 calorias, deixa eu ver a idade desse aqui, ele tá com 29, esse aqui tá comendo direto né, tem que pegar um recém-nascido pra ver, um vagaluminho né, deixa eu ver se tem algum vagaluminho aqui, tem um pequenininho aqui ó, ó, ele vem, é, mas ele deve vir com 300 calorias mais ou menos, ele vem, tá vendo, ele perde 4 calorias por ciclo enquanto ele é filhote, e depois que ele cresce, ele perde 8 calorias por ciclo, então ele fica um tempão vivo, sem comer nada, sem comer nada, e depois que as calorias dele zeram, ele ainda fica mais 10 ciclos vivo, tá, então ele é praticamente feito pra isso mesmo, pra você criar vários, sair espalhando pela base e parar de alimentar, tá, só alimentar só os que estão no estábulo. Bom, eu comecei aqui a flertar aqui com as paredes de fundo aqui, mas isso aqui são só testes, tá, eu não acho que eu vou deixar dessa forma aqui não, talvez eu crie um mosaico, acho que eu vou criar um mosaico pra fazer pela base inteira, acho que fica melhor do que eu sair decorando sala por sala, cada uma com uma cor, então isso aqui provavelmente eu vou mudar, você fala, ah Marcelo, como assim mosaico? É com um mosaico, tipo assim, ó, deixa eu pegar aqui, não é parede de fundo, é papel de parede, tá, não vai fazer plano de fundo não, que você vai gastar um recurso que você não tem nesse mapa, tá, e o papel de parede ele gasta só 5. Então o que que seria um mosaico? Seria mais ou menos assim, ó, um de cada cor, assim, ó, você vai misturando, qualquer material que você tenha, os materiais que você não tiver depois você providencia, tem volframito, tungstênio, vai misturando. Vidro, gelo não, né, plástico, aí se você quiser fazer dois de um outro, você faz, se você quiser fazer assim, é aleatório, tá, faz assim, ó, isso aqui são os materiais que eu tenho agora, vamos fazer mais um aqui desse, vamos pegar aqui o carvão e fazer mais dois aqui, pegar aqui o cobre, mais dois aqui, e um diamante aqui. Com isso aqui eu tenho um mosaico agora, e aí o que que eu faço? Agora eu copio ele, né, copio somente estruturas de fundo, seria essa parte aqui, e aí agora eu tenho isso aqui, ó. E aí se eu quiser eu copio de novo, e saio colando estruturas de fundo, só copiar, e agora eu faria isso aqui, ó. Tá vendo? Com isso eu tenho um... aí eu posso sair colocando em outros lugares, sair copiando outros pedaços, né, infelizmente no Oxynor Includo você não consegue rodar, né, girar a construção, seria muito bom girar, pra não ficar sempre o mesmo padrão, só que você pode, por exemplo, pegar aqui só metade aqui do mosaico, né, estruturas de fundo, só metade dele aqui, e aí você cola, por exemplo, aqui, e aí você já tem outro mosaico agora, entendeu? Tá vendo? Ele vai mudando. Ou então você cola ele de maneira aleatória, entendeu? E ele vai sempre mudando. É interessante, vamos ver como é que vai ficar essa parte que eu deixei dessa maneira aqui. Só um teste, tá? Principalmente esses daqui dos quartos aqui, eu não acho que ficou legal com uma cor só não. Bom, gás natural, tá chegando no limite. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou criar dois buffers de gás natural só pra cozinha. Então, deixa eu criar aqui. Dois buffers aqui só pra cozinha. Isso aqui vai vir nessa altura aqui, ó. Entra aqui. E entra aqui. Isso aqui. Entra aqui. Pronto. E agora o buffer vai ser aqui. Vamos acelerar isso aqui. Construção. Porque senão vai encher meu... Meu gás natural lá. E agora eu tenho um buffer aqui de 300 quilos de... Pra cozinha. Inclusive, deixa eu começar a fazer... O que que tem pra fazer aqui? Nada, né? No momento, nada. Depois a gente vai fazer essas comidinhas melhor aqui. Pode ver que eu já coloquei pra começar a limpar. Né? Toda essa área aqui. Começar a limpar. Tá vendo? Já estão limpando. Já de cima pra baixo. Essa parte aqui eu já deixei meio que limpa. Perfeito. E esse episódio aqui eu vou pegar pra mexer um pouco com a parte do aquecimento. Esse aquecimento aqui tá me incomodando um pouco. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer dois resfriadores aquáticos desse lado aqui. Deixa eu apagar essa parte. Vamos lá. Vamos acelerar. E aqui eu vou começar... A puxar já o encanamento. Hum... Esse cano aqui vai me atrapalhar. A não ser que eu passe ele por trás aqui. Deixa eu ver o que eu posso fazer. É, acho que eu posso passar aqui por trás. Vamos pegar já direto o cano aqui, radiador. Eu acho que mais ou menos nessa altura aqui tá bom. Daqui pra baixo vai ser água. Vamos puxar por aqui. Vai resfriar isso aqui. Vai vir por aqui. Aqui. Isso, se eu descer aqui vai ser horrível. Descer pelo meio, resfriando aqui também. Passa por aqui. Vai resfriar aqui também. E aí vai subir resfriando por aqui. Tem alguns lugares onde eu não posso resfriar, né? Tem que depois olhar isso aí direitinho. Sobe por aqui. Aqui. Entra aqui. Opa. E desce aqui por trás. Acho que é mais ou menos isso, né? Aqui. Provavelmente depois aqui embaixo eu vou ter Eu vou ter umas turbinas aqui embaixo Então eu vou fazer o seguinte Eu vou puxar o cano por dentro aqui Hum Tá, vamos lá Acho que eu vou fazer com um de altura aqui Só por causa da altura que eu deixei o cano Então vai entrar por aqui Assim Esse é o meu projeto de resfriamento desse Desse mapa aqui Então Vem por aqui Entra aqui Sai por aqui Sobe aqui É, agora como é que eu vou puxar pra trás aqui, né É, não preciso puxar pra trás Posso até tirar esse cano aqui Vai uma ponte direta aqui na frente Esse vem até aqui Isso sobe aqui E encaixa aqui Dois sensores térmicos Um aqui E tá praticamente pronto, né Falta as pontes Não esqueçam das pontes Acho que é isso Energia Como eu vou puxar Como aqui embaixo Provavelmente eu vou fazer turbinas O que eu posso aprontar aqui Deixa eu ver como é que tá a minha energia aqui É que se eu puxar dessa altura aqui Um, dois, três De turbina Aqui vai ser parede É, o cabo E agora Esse bloco que eu tô colocando aqui por baixo Ele pode ser um só Na verdade esse aqui sai, né E esse aqui sai Vai ter um Uma junta dessa aqui em cada um Assim Aqui não dá pra colocar Nem aqui É, seria aqui mesmo Cabo condutivo Espero que vocês estejam Compreendendo o que eu tô Fazendo Ixi, já encheu aqui também Ah tá Porque esvaziou de cima, né Seu burro Eu tenho que tirar Essa ponte aqui E aqui ele vai gastar com o tempo Mas eu preciso começar a cozinhar alguma coisa Fruto recheado Faz aí Tem que plantar fruto de seda, né 44 kg de pimenta Rolado de cogumelo Preciso plantar também Chapa mista Pó apimentado Tofu apimentado Hambúrguer congelante Põe tudo aí no forever Qualquer coisa que sair daqui é lucro Olha O mosaico Aí você vai misturando Depois de pronto Vamos ver como é que fica, né Enquanto tá assim Não adianta muita coisa Tem buracos faltando O bom é que isso aqui gasta Só 5 kg E pra tirar ele é facinho Então se não ficar bom A coisa mais fácil do mundo é Trocar Você vem pra cá Eu tô vendo começar a dar zica ali no meu No meu esgoto Eu preciso isolar isso aqui, ó Isso aqui tem que ser isolado Mesmo que a decoração fique ruim Preciso isolar isso aqui Opa É, preciso isolar Preciso tirar essa porta daqui também E por enquanto eu tô deixando aqui Queria muito pegar a água poluída Pra mandar pra cá Que aí eu consegui resfriar mais Bom, vamos lá Falta dois duplicantes, né Thales Coruja da noite Narcoléptico Passei gelo pra cá Que Beleza Vamos acelerar aqui A parte dos canos Construção Aqui Começar resfriamento dessa base E aqui Só por enquanto, né Os resfriadores ficam aqui, né Depois com certeza eles descem, né E agora que eu já tenho isso Eles já estão construindo Vamos começar a pensar agora nos trajes Será que cabe uma estação de traje aqui no meio? Fica legal Opa Estação Ó, se cabe certinho Tá tudo energizado aqui Isso aqui Depois eu passo pra lá Fazer um bloquinho de vidro aqui Porque talvez eu faça alguma decoração na parte de cima Ou eu isolo essa parte aqui Tanto faz, né Deixar com quatro de altura Se eu deixar com quatro de altura Lá em cima morre com Três Já tá certo, né Quatro, quatro, quatro 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 Aqui ficou um a mais Eu posso colocar uma decoraçãozinha a mais aqui Colocar uns quadros aqui Alguma coisa Porque essa parte aqui eu ainda fecho Essa parte aqui Eu só tô esperando juntar um dióxido de carbono aqui Que talvez já tenha Já posso até fechar E assim Esses dois sensores aqui não tão funcionando Porque eu não tenho material pra fazer eles É assim Aqui nós vamos Transformar em omelete Qualquer ovo de vagalume azul Qualquer ovo Não, radiante não Qualquer ovo de vagaluminho Solar Coral Real Não quero nenhum dos outros vagalume Só o radiante Por enquanto só isso Grilled cream top Já podia estar fazendo Fruto de seda grelhado Copia E cola E tofu Ah, eu tô fazendo barra de lama ainda? Não lembrava Não precisa mais, eu acho, né Cacau a bar Tofu Show de bola Terminaram já? Tá, agora eu preciso de água Eu realmente, eu não queria Água normal Eu queria Água poluída Vai demorar um pouco mais Mas eu acho que vale mais a pena Puxar uma ponte aqui Vai demorar um pouco mais Pra acontecer Mas eu acho que vale mais a pena Com a água poluída Garante mais E é uma água que eu preciso Gastar o tempo inteiro, né Ó, até que ficou legal O mosaico Mas esse meio Ficou muito escuro Tá vendo? Eu coloquei Peças muito iguais Aqui no meio Duas de aço Tá vendo? A gente poderia tentar Fazer um melhor Mas não ficou ruim, não Colocar aqui em segundo plano Aqui Uns blocos de metal Aqui tem que colocar Bloco de vidro Pra passar essa decoração Só que tem que deixar Entrar um pouco de ar, né Tem que deixar passar um pouco de ar Aqui, pelo menos Aqui pelo canto E agora Falta alguma coisa? Subiu Ah, ponte aqui Aí, boa E aqui devagarzinho Vai enchendo E aí depois vai esfriando Eu tô precisando começar A tomar conta já, né Ó, tá vendo? A temperatura do lado de cá Já tá zoada Provavelmente vai começar A afetar Ela só vai até 40 graus Ó Árvore de cacau Podia plantar aqui Alguns Frutos de seda Eu tenho bastante água Deixa eu colocar aqui Um Dois Três Quatro Aqui vai Um Dois Três Quatro E depois vai mais quatro Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Caramba, deu certinho É, o bloquinho de baixo aqui O ideal é que fosse Mas eu vou deixar De vidro mesmo Colocar as lâmpadas aqui agora Energia Assim Vou colocar uma decoraçãozinha aqui na ponta Um bloco de mármore E agora é só aguardar Aí tá vendo Só água poluída vai entrar aqui Tá faltando alguma coisa aqui que tá parando isso aqui Aqui falta uma ponte Falta começar a produzir os trajes Então vou puxar a energia Daqui pros trajes E depois eles Conforme eles não tem o que fazer Eles vão limpando a base E vão realocando os recursos Tá Aqui agora Como é que Vamos começar a resfriar passivamente Eu posso começar a trazer já água pra cá também Mas eu ainda não vou plantar Assim Mas eu ainda não vou plantar Porque ainda tá quente aqui Conforme for abaixando a temperatura Eu vou começar com 14 Acima de 14 Não, acima de 14 Eu vou começar Vou deixar assim por enquanto Pra resfriar bem rápido Pra resfriar bem rápido Vou deixar assim Já vai chegar aqui a água Vai chegar o primeiro pacote de água Aqui já Tá chegando a quanto Tá chegando Nem tão quente assim 30 graus Ainda cresce Fruto de seda Eu poderia trazer água daqui Mas ela ainda tá misturando Tá vendo Uma misturinha aí de água Saúde do tronco Ah tá É porque eu parei de mandar água poluída pra lá Tá Tá saindo a 15 graus Aí ó Só que eu preciso adiantar isso aqui Que senão vai resfriar demais Essa parte aqui Eu não quero isso Se caso eu conseguir depois um cloro Aí eu jogo aqui pra dentro Aqui por enquanto eu não tenho Vamos ver quem vem lá Vamos ver quem vem lá Sete de criatividade Estômago Persephone Seja bem-vinda Persephone Eita nois Persephone Afacho Beleza Seja bem-vinda Obrigado A suprir Depois a gente dá um chapéuzinho pra ela O Juan já pode vestir traje O Diogo já pode vestir traje e operar O Bruno Souza já pode vestir traje e operar O Alexandre Ramirez já pode operar O Mike também O Pedro também Depois construir O Renato só decora Acho que assim por enquanto tá bom Vamos lá São 18 trajes 18 Eu até poderia Pelo tamanho do mapa Sério Eu até poderia fazer Eu acho que encheu meus Tá enchendo meu gás natural aqui Eu acho que seria interessante Mudar a proporção aqui Da bateria Acho que talvez Quanto falta pra isso aqui parar? Oh 42 ciclos Aí, aí, aí Preciso gastar primeiro O gás natural Vamos mudar aqui Algumas coisas aqui Apesar que agora Que eu comecei a resfriar a água Pode ser que Não precise, né? Não, vai precisar sim Tá começando a chegar aqui O gás natural Vamos mudar aqui As proporções das baterias Eu vou tirar esse cabo E aqui eu vou mudar Essa bateria aqui Pra que quando fique A 5% Ligue a energia hidrogênio Que aí vai gastar primeiro O gás natural Agora Vamos ver Vamos aumentar pra 20 Aí, beleza Ótimo Perfeito Os vagalumes estão dando conta Aqui, tranquilo As estações de energia Estão todas Ok As 4 Beleza Pode ver como valeu Muito mais a pena Trocar um Preciso aprontar aí, mano Isso é vapor Ai, furou aqui em cima Filha da mãe Constrói aí Depois já isola Apesar que tá no vácuo Ah, não posso deixar Esse vácuo aberto, né? Senão vai Ir embora Todo meu oxigênio Pronto Do outro lado Como é que tá? Do outro lado Tá de boa Aqui eu tô mantendo quente, né? Cada vez mais água poluída Aqui dentro Gelada Tá passando aqui a 19 graus Mais ou menos Como é que tá a temperatura Aqui dessa área? Ainda tá alta Ainda não posso plantar, não Ó, a troca de vagalume aqui Deu bom, ó Tô conseguindo manter 3 Aqui dentro Pra manter As árvores de Cacau aqui Iluminada Afinal das contas Deu bom Preciso de um hospitalzinho, né? De um hospitalzinho E aí deixa O próximo episódio Que aí no próximo episódio Talvez eu já Talvez não O próximo episódio Já são os trajes, né? Fazendo já Próximo episódio Já é a saída dos trajes E... E turbina Tem uma topeira aqui Em algum lugar, né? Aqui, ó Esse cava aqui, pô Tá me zoando aqui Aí, obrigado Muito bom Ok, resolvido O problema do aquecimento Na base Simples e fácil Né? Aqui, ó Tá vendo? Já começando a subir aqui, ó Já tá resfriando já Pelo lado de dentro Esses blocos conduzem Muito bem a temperatura E aí eu vou acabar resfriando A parte em volta dos quartos Aqui também, ó Resfriar Esse lado aqui já tá bem frio até Esse lado aqui Nem precisaria tanto no momento Por isso que eu comecei Pelo lado esquerdo, né? Comecei a resfriar Pelo lado esquerdo Não foi à toa Que eu comecei o resfriamento Por aqui Porque seria besteira Começar a resfriar por aqui Porque aqui já tá frio o suficiente E aí no próximo episódio A gente já Começa a trabalhar com Os trajes E Invadindo Aqui embaixo com as turbinas, né? Vai dar bom Vai dar bom Vai dar bom Se preocupa não Que vai dar bom A gente se vê no próximo episódio Valeu e Falou! É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Pra ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!